A chuva cai lá fora, o céu está fechado A previsão diz que um temporal vem vindo aí Os ventos vão chegar a duzentos por hora Mas sei que a minha casa não vai atingir Pois ela foi firmada e bem projetada E o arquiteto é Jesus de Nazaré Pode passar terremotos, maremotos Mas sei que a minha casa vai ficar de pé O vento não vai destruir E vem o que vier, ela não vai cair Pois sobre a rocha foi edificada A minha proteção é Jesus quem me guarda Vai resistir as tempestades e os vendavais A minha casa é abençoada e o mal jamais Pode derrubar e tentar destruir Pois o rei do universo está morando Ali, ali A minha casa o vento não pode levar Bem construída, bem guardada ela está Porta de ferro, parede de aço E as colunas são as próprias mãos de Jeová O vento pode sopar de todos os lados Não vai cair, nada vai dar errado A minha casa é projeto nas mãos do Senhor Ninguém atingirá, foi Ele quem falou O vento não vai destruir E vem o que vier, ela não vai cair Pois sobre a rocha foi edificada A minha proteção é Jesus quem me guarda Vai resistir as tempestades e os vendavais A minha casa é abençoada e o mal jamais Pode derrubar e tentar destruir Pois o rei do universo está morando ali Ali A minha casa o vento não pode levar Bem construída, bem guardada ela está Porta de ferro, parede de aço E as colunas são as próprias mãos de Jeová O vento pode sopar de todos os lados Não vai cair, nada vai dar errado A minha casa é projeto nas mãos do Senhor Ninguém atingirá, foi Ele quem falou A minha casa o vento não pode levar Bem construída, bem guardada ela está Porta de ferro, porta de ferro, porta de ferro E as colunas são as próprias mãos de Jeová O vento pode sopar de todos os lados Não vai cair, nada vai dar errado A minha casa é projeto nas mãos do Senhor Ninguém atingirá, foi Ele quem falou Foi Ele quem falou Foi Ele quem falou